Todo mundo sonha com o Natal Espera o ano todo pelo décimo terceiro E assim eu vejo o Atenal E no cão ganhou Nem tudo está normal O Vangela briga Não quer me escolher lá Não fala que esse nosso amor Foi tão bom Mas que esse foi Deu o lugar As coisas da sua mãe Eu já me lembro mais O que sai que eu fazia Aquele nosso aniversário De alguém que eu vou E não aconteceu Eu só lembro das contas Que vencem lá pelo dia azei Você nem imagina o brilhar Aconteceu Hoje eu adoro Tudo que eu vejo Tudo que eu vejo são as coisas que eu vejo ao fim Você nem sim Vai dizer e fazer Depois que o seu tempo De faculdade se for E o nosso novo amor E o nosso novo amor E o nosso novo amor Eu já nem lembro mais Aquele nosso aniversário Eu só lembro das tomas Você nem imagina o que me aconteceu O dia de manhã